Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha, gente Uma resenha poderosa pra você que tá sofrendo com o cabelo danificado, emborrachado Necessitado de tratamento, anti-emborrachamento que age em 3 minutinhos Pra você fazer no banho, já sair com o cabelo reconstruído e recuperado Então olha, já pega a pipoca, senta aí porque o vídeo é babadeiro Hoje eu vou falar pra vocês da Alike Profissional, gente Enviou esse kit maravilhoso que é o SOS Anti-emborrachamento Gente, olha que babado, ele age em 3 minutos, é bem completo porque tem uns 4 passos Então hoje eu vou te ensinar como ressuscitar o seu cabelo com uma reconstrução Pra você fazer em casa, ter um resultado de salão Principalmente que agora em época de pandemia não dá pra ir no salão, né Então você vai recuperar o seu cabelo em casa, ter resultado de salão Prevenir ele da quebra, da queda, dos danos pós-química E prevenir ele também dos danos que a química vai te trazer Porque ele é um kit pré e pós-química, tá? Então ele é excelente, é totalmente profissional A Alike vocês já conhecem com certeza, já trouxe a resenha da Alike aqui E hoje a resenha é desse kit E em breve nós teremos a resenha também do lançamento deles Gente, a Alike Progressiva Essa bonitona aqui Ela é uma máscara de realinhamento capilar que vai hidratar, dar brilho maciez e eliminar o frizz Tem uma combinação de colágeno, extrato de caviar, extrato de quiabo E ativo de alta tecnologia, como não me insistem E o Policartênio 55 É um passo único, promete bastante Então em breve resenha dessa lindona aqui Mas hoje nós estaremos falando, vendo o passo a passo E mostrando, falando tudo pra vocês desse kit poderoso aqui Gente, essa linha tem quatro passos E ela é ideal pra cabelos frágeis, danificados, quimicamente tratados e quebradiços Ela é rica porque tem um blend de aminoácidos e colágeno Que vai reconstruir a fibra capilar Devolvendo a massa, o brilho Tudo que o teu cabelo precisa pra voltar a ser bonito Ele recupera em três minutinhos, é perfeito Então eu começo lavando meu cabelo com o shampoo Que é esse daqui Lavo por duas vezes com o shampoo Daí eu já venho aplicando a máscara Ela tem 300 gramas Tem proteína do trigo e o blend de aminoácidos Que vai recuperar o seu cabelo danificado, tá? Então ela eu aplico só daqui pra baixo Bom, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês a textura dessa máscara, tá? Ela tem a textura de teia E ela funciona em apenas três minutinhos Eu vou mostrar pra vocês a textura dela Eu vou descabelo lavado só com shampoo Já tem shampoo até dentro do olho Esse lado aqui eu acabei de aplicar a máscara Porque ao mesmo tempo que eu tô gravando esse vídeo Eu também tô gravando a resenha pro Rios Lá no Instagram e lá pro... E aqui pro YouTube Então, ó, esse lado aqui já tá aplicado Eu já senti que o cabelo derreteu E o brilho tá na cara, né, meu bem? Olha o brilho desse cabelo Agora eu vou aplicar do outro lado Ela tem uma consistência bem tranquila Olha, não é uma máscara super consistente Ela é bem molinha, gente Mas eu fiquei chocada Só chocada com o resultado dela Realmente dá muito brilho Minha franja, gente Ela tá muito ressecada Então eu vou vir aplicando aqui nela Porque eu esqueci de aplicar até E essa é isso Agora é só enxaguar em condicionar Gente, essa linha eu achei ela tão gostosa Ela tem o cheiro Eu achei o cheiro de... Semelhante Com cheiro de morango Mas também lembrou outra coisa Muito gostosinho Adocicadozinho Mas bem suave Não fica o cheiro no cabelo É perfeito O shampoo eu aplico só na raiz Faço o movimento circular A espuma que desce é suficiente Pra limpar esse cabelo aqui Aí a máscara eu venho Aplico daqui pra baixo Pauso três minutinhos Enxágua, né, primeiro E aplica o condicionador Que é esse bonitão aqui Então você condiciona Eu deixo agir dois minutinhos O condicionador tem o blend de aminoácidos E a manteiga de karité Que nutre bastante E sela bem o fio E aí depois disso tem o Levin, tá? Que tem o blend de colágeno E o aminoácido Esse daqui Ele é um kit anti-emborrachamento Então se o cabelo tá emborrachado Gente, esse daqui é o kit pra você Se ele tá com perca de massa Tá muito danificado Tá precisando de brilho Bem ressecado Esse é o kit pra você E gente, eu percebo que o cabelo Ele derrete Quando você aplica a máscara Você passa a mão assim O cabelo tá simplesmente derretido De tanto tratamento E o brilho resultado É esse daqui Muita, muita maciez Muito selamento Realmente tudo que ele promete Eu sinto que ele entrega Eu não sei se vocês vão conseguir perceber Mas o cabelo tá bem brilhoso Gente, eu fiquei assim Muito encantada com o resultado Porque ele ficou parecendo que Eu pintei o cabelo Sabe quando você pinta Que fica aquele preto bonito Olha, tá desse jeito Bem sedoso Bem brilhoso Bem macio Tá? E eu tô amando Eu fiquei apaixonada Eu achei que Esses produtos da Like Gente, tem o resultado De produto importado Aquele produto Que derrete o fio Sela Que faz todo o resultado De um cronograma Em um produto só Então, ó Vou mostrar atrás pra vocês Então, a Like arrasou nesse kit Não deixou a desejar em nada Eu tô simplesmente amando Sensação de fio derretido Macio Sedoso Selado Toque aveludado Tudo isso ele dá Eu também percebo Que ele dá aquela sensação De fios mais encorpados Porque você sente o cabelo Mais Mais grosso Mais encorpado Sabe? Essa sensação é muito boa Então, ele é ideal Pra cabelos finos Também Porque ele dá esse encorpamento Que a gente precisa Quem tem o cabelo fininho, né? Então, é isso, meus amores Essa foi a resenha desse kit E o resultado é esse aí Me fala se vocês gostaram, gente O que vocês acharam do resultado? Tô simplesmente chocada A Like, ó Surpreendeu E o cheiro, gente É maravilhoso Então, eu fico por aqui Me aguardem Em breve Eu volto com a resenha Dessa lindona Aqui pra vocês Esse super lançamento Babadeiro Dá Like aí Que já é sucesso Lá no Instagram Então, eu fico por aqui Já se inscreve Deixa o seu comentário Aqui embaixo Se você já testou Esse kit Dá Like Ou qual máscara Deles que vocês gostam Que eu quero Tá testando Também, tá? Mas, gente O resultado é surreal Não é não? Olha isso Cabelo de salão Em casa, meu bem Olha isso Você não precisa nem Sair pro salão Você investe no kit Compra o kit Trata seu cabelo Faz a reconstrução Vem em casa E fica aí, ó Lindona Então é isso, meus amores Eu fico por aqui Se inscreve Deixa um joinha no vídeo Que é de graça Um beijo grande Obrigada por ter assistido Até o final Se você assistiu Até aqui Deixe aí O comentário Brilho Muito brilho Coloquei o comentário Muito brilho Que foi o resultado Dessa máscara Desse tratamento Poderoso Aqui Que é incrível Gente Olha isso Muito, muito, muito lindo O cabelo fica perfeito Então é isso Obrigada, Like Pela nossa parceria Fiquem com Deus, meu povo Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo